Fala rapaziada, bem-vindo ao canal Estrada Custom, eu sou Conrado Cortez, aqui do Milota ao Pedrão e hoje nós estamos indo para Jundiaí, lá visitar o Los Condes lá na igrejinha, beleza? Fique com a gente, acompanhe a nossa tripe aí, valeu! Saindo de Rio Claro, pegamos a rodovia Washington Luiz, com destino a Cordeirópolis Lá em Cordeiro, a Washington Luiz encontra com a rodovia Ayanguera Esse é o primeiro pedágio de Rio Claro, Jundiaí, todos os pedágios não são pagos então é bem tranquilo aí, domingo de manhã, com sol gostoso, rodovia muito tranquila mais gostoso de tudo isso que o Pedrão estava comigo aí na garupa chegando em Jundiaí, pegamos esta estradinha maravilhosa que vai levar até a igrejinha, o bairro aí é Caxambu, dá uma olhada no Visu acho que está na hora de você deixar o seu like, hein? ó, que estradinha top, maravilhosa! isso aí acho que é a melhor parte da viagem aí, esse trecho arborizado, passarinho cantando no meio da natureza, aí a gente começou a encontrar alguns loucos no caminho sinal que nós estávamos no caminho certo quando de repente chegamos na igrejinha Fala rapaziada, chegamos aqui em Jundiaí, na igrejinha lá atrás isso aí, se fizer uma boa viagem, tranquilo estamos aqui no Los Condes, show de bola, hein? e vamos curtir essa manhã de sol aqui em Jundiaí, valeu! o lugar está preparado com espetinhos bebidas, chope, água, refrigerante, cerveja e também um lanchinho top demais, hein? então dá pra vir e passar o dia tranquilamente o sol estava bastante quente mas tinha esse barracão do lado aí que a gente já vai mostrar pra poder proteger a galera, hein? e muita moto, né? moto que não parava de chegar o tempo todo então a galera estaciona aí na frente do barracão na frente da igrejinha também tem algumas motos e nesta lateral aí depois ficou sombra e aí o restante das motos inclusive a nossa princesa aí uma coisa linda que uma paisagem, hein? que lugar lindo a galera aí na resenha o tempo todo estamos aqui no bairro de Caxambu em Jundiaí no Los Condes na famosa igrejinha dá uma olhada lá o Los Condes começou um grupo de amigos Clavinho, Junão e outra rapaziada se encontravam nesse local aqui pra fazer vídeos de moto testes de moto e daí a galera reconheceu a igrejinha começou a chegar e eles estão entrando no quinto ano já dessa amizade essa amizade aí virou uma grande família como vocês puderam ver aí no vídeo que a gente está fazendo beleza? continua com a gente a gente vai dar um rolê dessa festa e hoje é a última do ano então é basicamente uma confraternização aí dos loucos beleza? show de bola hein galera vamos lá e só uma olhada nessas máquinas tudo isso tem história hein se você já teve uma se uma delas aí que representa deixe nos comentários eu já tinha visto outras formas a 500 foi a primeira vez hein toque demais a galera aí sentada trocando uma ideia se protegendo do sol e a lojinha Los Condes aqui ó a equipe de primeira qualidade dá pra comprar aí e também no site é noite live a noite A noite está O que você vai aqui agora? A mamãe é minha, pô! É minha, pô! Eu vou pegar isso! Aqui é minha, caralho! Ó, vocês podem até comprar aqui, pô! Eu vou pegar aqui! Eu vou pegar aqui, pô! Vai estar aqui hoje! Arquiteto! Oh, é que é meu? A gente tem que comprar aqui, pô! E agora é... É legal! É legal! É legal! Música Galera aí, pessoalmente, pessoal que a gente só viu nos vídeos, né? E essa igrejinha aí dá uma paz, né? O mundo é muito tranquilo e chegou a hora da gente ir embora também. Pegar aí a princesa e cair na estrada. Show de bola, galera. O programa já está quase chegando ao final, mas ainda tem mais um pouquinho de estrada aí para a gente curtir. Música É isso aí, rapaziada. Já chegamos em Rio Claro. Quem gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E siga-los com des. Saúde estrada a todos. Música Música Música